Música Hoje, venho aqui para contar a história de São Carlos Borlentes. A vida dele poderia ser resumida em duas palavras, trabalho e dedicação. Mas, como ele sempre pregou a justiça, vamos acrescentar mais uma palavrinha aí. Vocês sabem qual é? Isso mesmo, humildade. Quando criança, ele tinha o prazer de brincar construindo pequenos altares. Ele fazia isso com as crianças da sua idade, com seus irmãos. E ali ele brincava sempre imitando as funções de um sacerdote, como ele observava nas mesas. Ele tinha apenas 12 anos quando sua família o entregou para servir a Deus. Era um hábito daquela época. Ele tinha muita vocação religiosa. Ele era um menino de muita penitência. Piedade e caridade para com os pobres. Levou muito a sério os seus estudos, diplomando-se em direito canônico aos 21 anos de idade. Aos 24 anos, ele já era sacerdote e bispo de Milão. Ele era sobrinho de Pio IV. Ele, que era um homem da nobreza, muito inteligente, muito culto. Ele poderia posicionar-se sempre à frente dos outros. Mas não. Ele sempre estava ao lado ou até mesmo abaixo dos pobres, dos doentes e principalmente das crianças. Foi guiado apenas pela fé. Atuando na burocracia interna da igreja e na evangelização. Liderou de forma radical na organização administrativa da igreja. Que naquele período era cheia de corrupção. Foi um dos maiores fundadores que a igreja já teve. Criou vários institutos, seminários de utilidade pública para dar atendimento aos mais pobres. O que lhe rendeu o título de pai dos pobres. Pensa que foi fácil? Tudo foi muito difícil. Porque ele encontrou resistência de ordens conservadoras. Aliás, ele foi vítima até de um covarde atentado enquanto rezava na capela. Hum, mas saiu ileso. Ufa! E olha que ele ainda perdoou o agressor. Milão foi duramente assolada pela peste. E mais de cem padres pagaram com a própria vida. E entre os que mais estavam ali ativos para ajudar todo aquele povo que sofria com a peste naquela época, estava São Carlos. Ele visitava os contaminados, levando-lhes os sacramentos, o consolo, sem limite e nem precaução. Num trabalho incansável que consumiu toda a sua energia. Ele sempre estava pedindo perdão a Deus em nome de seu povo. Até que um dia foi apanhado pela febre, que minou seu organismo lentamente. Morreu anos depois, dizendo-se feliz por ter seguido os ensinamentos de Cristo. E poder encontrar-se com ele de coração puro. Tinha apenas 46 anos de idade, quando morreu. Suas últimas palavras foram, Ei, senhor, eu venho, vou já. O Papa Paulo V o canonizou em 1610. E fixou-lhe a festa para o dia 4 de novembro. São Carlos Borromeu, rogai por nós. São Carlos Borromeu, rogai por nós. Lindas! Música 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 Legenda por Sônia Ruberti